Oi minha gente, tudo bem com vocês? Como estão? Espero que estejam todos bem por aí, iniciando mais um vídeo aqui no canal, dessa vez eu tô na Ferreira Costa, minha gente, uma loja que a gente ama, né? Essa é a da Embiribeira, tá? Geralmente eu tô indo, né? Normalmente eu fui mais na data marineira, mas essa daqui é a da Embiribeira e está simplesmente lotada. Esse vídeo vai sair pra vocês em tempo real, certo? Então, ó, vou começar aqui por essas pecinhas que eu simplesmente amei, esses aparadores, né, que já servem como buffet também, enfim, bar, são super multiuso. Esse daqui, ó, lindíssimo, por R$ 499, tem um lugar aqui pra colocar bebidas, né, aqui tipo uma bandejinha, aí aqui já tem um nicho e tem a gaveta, olha os pés, minha gente, de ferro, que lindo. Lindo, lindo. E tem esse modelo aqui que tem duas cores, ó, disponíveis, tanto num cremezinho, num off-light, como num cinza. E essa porta dele aqui, ó, com esse detalhe que tá super na moda. Lindo, lindo. Olha isso. Ó, a porta é de... de ima, tá? Aqui tem a gavetinha com esse puxador de couro que fica super chique, sofisticado, né? Olha que lindo. Mais nichos e os pés palito. Qual que vocês preferem? O cinza ou o off-light? Olha aqui. Eu que gosto mais de móveis escuros, eu preferiria esse aqui, ó. Lindíssimo. Essa foi a primeira oferta aqui do nosso canal, né, minha gente? Ó, já vão se inscrevendo aqui, vem sininho de notificações, que temos vídeos diários aqui com ofertas nas lojas, certo? Olha que massa, 499. Tem muita coisa que eu tô vendo aqui com prece promocional, certo? O que for possível, eu vou mostrar pra vocês. Olha, essa mesa tá por 2.400 reais. E ela é uma mesa linda, redonda, certo? Pra 4 lugares, ó. Já acompanha cadeiras também, o que é bem incrível, né? Hoje em dia, tá se vendendo bem separado, né? Tanto as cadeiras, como as mesas. Você quiser, você monte a sua do seu estilo. É super interessante. Mas quando a gente pega assim, ó, com preço já, com tudo incluso, né? É ótimo também. Olha só, gente, esse aparador, que lindo. Buffet, né? Esse aqui é buffet, gente. Minha nossa senhora, e ele é todo... Não dá nem pra você saber, assim, se é porta, se é gaveta, sabe? Olhando. Mas são portas, são 4 portas. Ele tá por 1.799. Todo nesse tonzinho de madeira. Agora não tá com placa promocional. O que tá com placa promocional é este daqui. Ó, que tem essas portas com puxadorzinho também em couro. Essa parte ripada aqui embaixo, que tá super na moda. Esse tá por 799, gente. Olha que lindo. Que lindo. E ele é bem grande, tá? Deixa eu ver as medidas. 4 portas, 1,60 por 88. Muito bonito. Este outro aqui também tá com valor... Quer dizer, etiquetinha, né, de promoção. Ó, esse daqui são 4 portas. Também tem um tipo modelinho ripado aqui, que é bem bonito. Esse aqui é bom que é bem estreitinho, né? Esse tá por 559, ó, gente. Acho que vale super. Pra quem não tem casa muito grande, não tem muitos armários. Além de dar um super charme você decorar aqui em cima. Ainda guarda coisa dentro. Este outro modelo também tá com etiquetinha de promoção, ó. 1.099. Esse daqui tá custando... Deixa eu me afastar um pouco. É porque tá tudo tão apertadinho, ó, gente. Que eu já falo de cima. Esse daqui é lindíssimo. Olha isso, pessoal. Muito chique. Aqui a porta dele é toda laqueada, sabe? Nossa, amei. Esse chique é o remoto. Um mais bonito que o outro. Qual desses vocês gostaram mais? Me contem, que eu quero muito saber. Aí tem aqui uma outra mesinha, ó. Com placa promocional. R$ 449,00. Esse daqui tá custando agora só a mesa, sem as cadeiras, tá? Ou é R$ 499,00? Não. R$ 499,00, tá? Redondinha. Lindíssima. Tem esse outro modelo aqui também redondo, ó. Que aí já é vazado. As pernas. Deixa eu ver quanto essa tá custando. Essa tá R$ 499,90 também. Muito bonita. Então você coloca aí as cadeiras que você quiser. Inclusive essas cadeiras verdes da Tramontina. São lindas, né? Essa outra aqui tá por R$ 899,90. E tá dizendo aqui na plaquinha, ó. Compre agora e receba em casa. Olha que linda, gente. Essa mede R$ 1,35,90. Olha que bonita. Os pés, ó. Amadeirados, né? O que é lindo. Essas cadeiras verdes que eu tô falando pra vocês estão em promoção por R$ 1,99,90, tá? Muito bonita. Tem elas aqui espalhadas assim pela loja. Porque realmente, verde tá super em alta, né? É muito bonito, ó. Tem mais uma mesinha aqui com elas, ó. Fica chique demais. Pra quem tá à procura de imóveis aí, minha gente, que deixem a vida da gente mais prática, né? Deixem a cozinha organizadinha, área de serviço. Esse daqui, ó, tá custando R$ 349,00. Ele é pra colocar o galão de água, certo? Aqui em cima fica o galão. Caso embaixo você queira e tiver dois, né? Pode colocar o reserva aqui embaixo. Ou você pode usar pra outras finalidades, certo? E aqui tem esse imóvel que é pra micro-ondas. Mas o bom é que ele é duplo. Tem essa parte de cima e tem um nicho. Que dá pra você colocar o nicho, o micro-ondas, embaixo. Em cima fazer um cantinho do café, colocar alguma decoração. Fica bem interessante, sem falar do armarinho, né? Embaixo com duas portas. Que dá pra organizar também muita coisa. Esse daqui, ó, já é um pouco mais largo, certo? Tá por R$ 539,00. Esse tem rodinha, o que é super interessante. Que dá pra locomover de um lado pro outro. Este outro aqui com fruteira, R$ 539,00. Gaveta e duas portas. Esse daqui, ó, R$ 239,00. Agora é só a portinha, né? A parte de cima pra colocar algum eletro ou bebedouro mesmo. Dá super certo. Outras coisinhas que eu vi aqui com preço promocional foram essas mesinhas, ó, gente. Laterais, né? Que dá tudo pra colocar no quarto. Essa daqui tá por R$ 209,00. É uma gavetinha. E tem a parte de baixo, uma portinha, ó. Super útil. Mas pode fazer de armarinho também. Colocar na cozinha com o galão de água. Ou então algum eletro, um airfryer, por exemplo. R$ 209,90, né? E ele é bem bonito. Tem rodinha também. Esse daqui tá por R$ 249,00. Pretinho. Tem a gaveta e a porta, né? Esse daqui tá por R$ 289,00. Ó, que tem a parte da frente espelhada. Esse daqui também é bem bonito. Tá R$ 269,00. Duas gavetinhas. Armário multiuso. Esse daqui de uma porta. Tá por R$ 489,90. Duas portas R$ 439,00. Deixa eu abrir aqui, porque, né? Esse daqui, ó. Tem essas divisórias aqui dentro. Tá? Bem interessante. Os dois tem rodinha, certo? Olha eu. E esse daqui é cheio de nichos, ó, dentro. Nichos não, prateleiras, não é mesmo? Por isso que ele... Ah, não. Esse daqui é mais barato. Eu achei que ele era mais caro. Esse é mais barato. Duas portas. Esse aqui, marronzinho. Marronzinho não, né? É tipo um cinzinha. Tá R$ 449,00. Tem ele também disponível no branco. Deixa eu ver esse daqui. Esse daqui tem chave. Que chique. Ó, inclusive tá trancado. Esse daqui não tem chave. Deixa eu ver como é dentro. Também, ó. Cheio de prateleiras. Bem interessante. E vejam só que interessante essa mesa aqui, gente. A mesa tá por R$ 699,00. Ó, ela é uma mesa pra quatro lugares, mas servem seis também. Que pode sentar uma pessoa em cada ponta, né? Aqui embaixo o pé dela é lindo. R$ 700,00 ela tá custando. E você comprou na mesa com as cadeiras. Já o conjunto fica R$ 1.500,00, minha gente. Ela mede 1,20m por 80, certo? E acompanha as quatro cadeiras. Off-white. Lindíssima. Olha isso. As cadeiras também são lindas. Deixa eu dar uma... Olha esse aparador, que lindo. R$ 599,90. Muito fofo. Pés, né? Madeirados. Ó, aqui a gente já vai pro setor do sofá. Esse daqui tá custando R$ 3.200,00. Dois lugares. Retrátil, reclinável. Nesse tonzinho de bege. Que é super chique. E ele tem... 194 centímetros, certo? Modelo Estofate. Esse daqui tá por R$ 2.200,00. Ó, tá dizendo que tá em promoção. Ele era R$ 2.400,00 antes. E é um modelinho com pé palito, ó. Muito fofo. E tá super na moda hoje em dia, né? Já saiu de moda, minha gente. Sofá retrato e reclinável. Porém, essa moda eu não vou aderir. Pelo menos não no momento, né? Esse daqui tá por R$ 2.699,00. Porque eu prezo muito pela... Pelo conforto, né? Na hora de assistir. Então, pra mim... É... Sofá retrato e reclinável ainda ganha meu coração. Mesmo não estando mais na moda. Esse daqui tem... Três lugares. Certo? Ele tem 227 centímetros. Marrão claro. Olha que lindo. Divido em 10 vezes de R$ 269,99. Olha que bonito, minha gente. Essa tonalidade, né? Acho chique. E tem outros, vários outros em promoção. Esse daqui tá R$ 1.899,00. Olha que lindo. Nesse tonzinho de bege mais escuro. Não é um bege tão clarinho. Mas tem muitos outros, gente, em promoção. Venham conferir. A lana tá lotadinha hoje, mas... Dá super certo. Inclusive, porque hoje também é véspera de feriado, né? Então, tá todo mundo em casa. Aproveitando aí pra passear. Abastecer as coisinhas, né? Que precisam ser compradas. Pra dar um grau na casa final de ano. R$ 2.799,00. Olha, esse daqui tá custando grandão, minha gente. Ele é dois lugares, mas assim... Cabe umas seis pessoas aqui, tranquilamente. Por R$ 2.800,00. Valendo demais. Ele tem dois, nove e meia centímetros. Na tonalidade grafite. Olha que lindo. Tem essa parte aqui também, ó. Pra colocar copo, carregar. E o interessante é que tampa. Olha isso. Sabe? Olha que mara. Oi, minha gente. Tudo bem com vocês? Como estão? Espero que estejam todos bem por aí. Por aqui tá tudo certinho, graças a Deus. Eu tô iniciando mais um vídeo aqui no canal. E dessa vez, na Black Friday da Ferreira Costa, né? Estou na loja da Inbiribeira. Certo? E aí eu vou começar aqui pelo setor de iluminação, que tá com muita promoção. Um monte de plaquinha. E aí eu vou compartilhar com vocês, ó. R$ 229,90. Ventilador de teto com iluminação. Ele era R$ 270,00 antes. Tem esses spots, ó, minha gente. Spots não. Plafom. Toda vez eu me confundo. De R$ 47,00 por R$ 34,90. Olha, ele é bem basiquinho, sabe? Super interessante. Tem vários por aqui. Aí tem uns lustres, uns pendentes bem bonitos. Esse daqui, por exemplo, ó, tá por R$ 699,00. Ele era R$ 700,00... Calma. Deixa eu ver. R$ 870,00 antes. Ele é rosê. Olha que lindo. Perfeito, né? Esse daqui tá por R$ 599,00. Olha que beleza também. Esse daqui já é dourado. Muito chique. A cara da prosperidade. Esse daqui já é um pouco mais básico, mas também é lindíssimo. Com esses cristais, ó. Tá por R$ 2,69,00. Muito bonito também, hein? Ó. Eles estão com muita, muita promoção, gente. Essa iluminação aqui, ó, tá por R$ 389,00. Bem grande. Esse daqui pra quem tem um quarto, um ambiente grande, né? Olha esse lustre, minha gente. R$ 899,00. Com a armação dele toda dourada também, ó. Muito chique. Menina, cara da riqueza. Socorro. Olha esse. Esse daqui já tá um pouco mais caro. R$ 1.099,00. Mas também... Olha que peça linda, minha gente. Pelo amor de Deus. Esse daqui tá por R$ 319,00, ó. Que é a bola. Né? Olha que lindo. Esse daqui, ó. R$ 199,00. Muito bonito também. Esse daqui que é duplo. Tá R$ 2,79,00. Esse daqui preto. Fumê, minha gente. Olha que lindeza. R$ 599,00. Gente, tem ele todo preto. Agora tá por R$ 1.260,00. Mas olha que bonito. Muito, muito bonito. Olha que lindo. Esse abajur. R$ 109,00. Muito bonito. R$ 149,00. Esse também de madeirinha. R$ 129,00. Esse outro modelo. Um mais top que o outro, né? Muito bonito. Ó. Lâmpada R$ 23,90 e luminária de metal R$ 39,90. Acho que é essa. Acho que é essa daqui, gente. R$ 39,90. Aqui, gente, também tem essas coxas, ó. Lindíssimas. Coxa Milão Solteiro. Tá por R$ 89,90. Era R$ 130,00 antes. E as cores estão lindas. Também tem casal, tá? Por R$ 109,90. Ó. Várias cores. Queen por R$ 139,00. E a King por R$ 159,00. Tem essa vermelha que tá linda, né? Olha que chiqueza. Um arraso. Aqui, meu povo. Já no centrinho da loja, né? Tem uns quadros, né? Em oferta. Que todo ano a gente espera esses benditos desses quadros baixarem. Eles estão de R$ 34,99. Ó, os maiores. Tem muita estampa. Uma mais bonita que a outra. Certo? E tem os mais fininhos também, minha gente. Os mais fininhos estão de R$ 19,99. Vocês acreditam? Ó. Aqui, mais estampa. Essa home tá linda. Tem esses quadrinhos também, ó. De R$ 6,99. Pra decorar aí vários cantinhos. Olha que lindo, gente. Vou mostrar alguns pra vocês. Ó. Olha que lindo. Ai, amei. Olha. Mostrar algumas. Ó, que fofo. Amei. Tem vários, ó, gente. Pra presentear também aí, ó. Que lindo pra quarto infantil. Esses estão de R$ 14,90. R$ 14,90. Certo? Ó. Esses daqui também, tá quarto infantil. De adolescente, né? Esses daqui também, ó. R$ 14,90. Um mais bonito que o outro. Olha que lindo. Ai, amei. Olha que fofo, gente. E tem esses, né? Olha que lindo. Esse belecantinho. Uma fofura. Tem assim, ó. Esses também. Estão de R$ 6,99. Só pra vocês verem mais ou menos as estampas disponíveis. Certo? Deixa eu ver esse mais rosinha aqui. Ai, que fofo. O que é que tem escrito? Ai, concordo. Olha que lindo, gente. Um mais lindo que o outro. E aqui tem outras estampas, ó. Dessa versão mais grossinha, né? Mais larguinha. Por R$ 34,99. A medida deles é R$ 50,60. E tem os mais fininhos. Que a medida é R$ 25,60. Que são esses aqui, ó. Mais fininhos. Que estão de R$ 19,99. Valendo muito, muito, muito. Deixa eu dar uma voltinha aqui. Pra mostrar pra vocês as prateleiras também decorativas. Que estão de R$ 39,90, ó. São essas prateleiras. Tem preto e tem branco disponível. Mais estampas aqui dos quadros, ó, minha gente. Tem pra todos os gostos. Dos mais fininhos também aqui na lateral. E os espelhos, né? Oitavados. Que são um sucesso. Eles estão repondo sempre. Olha isso. R$ 49,90. É o menor preço do ano. Certeza. Eu paguei R$ 60,00 no meu. Na época já tava em promoção, né? Porque o valor dele geralmente é R$ 80,00. R$ 90,00, ó. Disponível no dourado, no preto e no branco. Tem esse outro modelo aqui também que tem LED, ó, gente. Por R$ 2,99. Disponível também com a correia marrom e com a correia preta, certo? De R$ 29,90 por R$ 16,90. Esse assento sanitário aqui, ó. Em promo. E tem esse espelho belíssimo. E tá super, super na moda, ó. Olha que tudo, gente. Esse espelho. Tá por R$ 1,69. Ele era R$ 230,00 antes. Então tá valendo demais. Olha que lindeza. Tem vários por aqui ainda disponíveis, tá? R$ 89,90. Esse chuveiro aqui da Hydra. Que é uma marca super boa, né? E essa ducha, minha gente. Ela é tudo. Olha só como ela é enorme. Parece que você tá numa cachoeira, minha filha. Arrasa com ela. Deixa eu ver aqui na parte de banheiro. Se tem alguma promo. Tapetinho, né? Pra box R$ 12,90. Várias cores disponíveis. Essas pecinhas aqui, ó, gente. Pra banheiro, pra lavabo, né? Utensílios pra escova, sabonete, essas coisas. Tem a partir de R$ 39,90, ó. Esse daqui, R$ 39,90. Esse estão de R$ 69,90. Esse daqui de R$ 79,90. R$ 59,90. Tem esse aqui com a tampa rosinha. Muito bonito. Um show. Um show, um show, um show. Os tapetinhos, ó. O mais barato que eu tô vendo aqui tá R$ 22,90. Que é esse oval. Disponível em várias cores. E tem esse tipo... É... De pelinho, né? Por R$ 26,90. Ó. Mais coisas aqui também em bambu. Olha que lindo, gente. R$ 59,90 a escova sanitária. Muito bonito. E esse daqui, cinzinha, tá de R$ 19,90. Ó. É a mais básica, né? Que tem. Olha que bonito. Gente, olha que lindo esse lixeiro. Mas, pelo amor de R$ 199,00. O valor dele. E é isso, pessoal. Olha o que tá em promoção também. Essas bandejinhas, ó. Pra banheiro. Quer dizer, na verdade, você usa onde você quiser, né? R$ 19,90. Várias estampinhas, tá? Por dentro. Tem a rosê. Que é muito bonita. Ai, gente. Olha que linda. Tem essa, ó. Que é tipo um douradinho. Que tem a estampa dentro de... Esqueci. Tipo palhinha, sabe? Esqueci. Tem o nome, essa estampa. Mas agora eu não vou me lembrar. Olha que lindo esse modelo também. Ó. Realidades, né? Olha. Olha.